No livro de provérbios, lá no capítulo 19, no versículo 8 está escrito Quem procura ter sabedoria, ama a sua vida E quem age com inteligência, encontra a felicidade Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa poderosa oração da noite E nessa noite vamos orar para Deus te dar sabedoria e felicidade Elementos para você viver uma vida boa, uma vida abundante, uma vida cheia de vitórias Você pode, desde já, ir deixando seu pedido de oração aqui nos comentários Para que a gente possa também anotar e depois orar mais ainda na igreja Aproveito para convidar você, que não é um inscrito, para se inscrever no canal Clicando no botão abaixo do vídeo e inscrever-se Assim, você vai receber orações que vão abençoar a sua vida Acione também o sininho Todas as notificações Para que você seja avisado ou avisada Quando estivermos aqui orando E para mostrar a sua gratidão Dê o seu like E depois compartilhe essa oração com todos aqueles que você conhece Prepare também um copo com água Para apresentarmos a Deus Para depois da oração você beber dele Vamos agora orar Vamos agora com a nossa oração da noite Senhor nosso Deus e Pai amado É no nome de Jesus O único nome que tem poder que nós entramos Na tua presença, Senhor Para a nossa poderosa oração da noite E a tua palavra, ela diz Que aquele que procura ter sabedoria Ama a sua vida E quem age com inteligência Encontra a felicidade E nessa noite Nós estamos aqui buscando Buscando a sabedoria Que o Senhor promete dar A aqueles que pedem Assim como precisamos ter fé Também precisamos ter sabedoria A sabedoria A sabedoria A sabedoria Para viver Nesse mundo E quando nós temos a sabedoria A sabedoria do Senhor A nossa vida É mais fácil A nossa vida Se torna melhor Os caminhos se abrem Então eu oro Eu oro Eu oro justamente Para que o Senhor Venha dar sabedoria Principalmente Para essa pessoa Que nessa noite Não está bem Não está bem Por causa dos problemas Que ela está passando Talvez O dia de hoje Para ela Não foi um dia bom Foi um dia de problemas Foi um dia Que ela ficou nervosa Foi um dia Que ela chorou Ah meu Pai Coloca as Tuas mãos Para ajudar Essa pessoa Coloca as Tuas mãos E dê sabedoria Dê sabedoria Para ela Meu Pai Resolver Todos os problemas Todas as dificuldades Todas as lutas Que ela está passando Meu Pai No nome de Jesus Eu apresento Aqui ao Senhor Todos os pedidos De oração Peço que o Senhor Venha nessa noite Visitar Cada pessoa Que deixa O seu pedido De oração Abençoa essa pessoa Que todas as noites Tem orado Aqui comigo Tem buscado Ajuda No Senhor Tem confiado No Teu poder Venha também Abençoar Todos os dizimistas Da Tua casa Derramando As bênçãos E repreendendo O Espírito Devorador Abençoa Meu Deus Essa pessoa Que ela possa Ter uma noite Calma Tranquila Que ela possa dormir Muito bem E acordar amanhã Com a cabeça Boa Descansada Acordar Acordar Animada Acordar Com vontade De fazer As coisas Que tudo Que aconteceu No dia De hoje Venha ficar Justamente No dia De hoje Amanhã Será outro Dia Abençoa Abençoa Também Essa pessoa Senhor Que Espírito Santo Trabalha Nesse horário Ela sempre Está ouvindo Essa oração No seu trabalho Até no intervalo Então Abençoa Ela Em nome De Jesus Eu apresento Também O copo Com água Que Essa pessoa Deixa agora Para que Em nome De Jesus Senhor Quando Ela Meu pai Beber da água Ou dar Para o seu Familiar Ou fazer Qualquer outra Coisa Que a Benção Venha Acontecer Assim Como o Senhor Meu pai Fez A água Sair Da rocha Mostrando O teu Poder No deserto Que Essa água Também Seja A benção Dessa Pessoa E que O teu Poder Se manifeste Na vida Dela Essa é a nossa Oração Da noite Que fazemos E agradecemos Em nome Do pai Em nome Do filho Em nome Do Espírito Santo E você Que crê Diga Eu creio Agora Respira fundo E diga Graças A Deus Graças A Deus Agora Você pode Pegar a água Pode beber Pode dar Para a família Pode fazer O uso Dessa água E Todos os dias Aqui nessa oração Da noite Você pode Sempre deixar Um copo Com água Mesmo Que na oração Você não ouça Eu apresentando A água Não tem problema Deixou A água E na hora Da oração O Espírito Santo Vai ungir A água E assim Deus vai Te abençoar Ainda mais Quero convidar Você que está Aqui Para se Inscrever Por que Que eu Peço Para você Se inscrever Porque Todos os dias Eu tenho Orações Aqui Especiais Eu estou Orando Aqui Você se Inscrevendo Você não Vai perder As orações E na verdade Não vai perder As bênçãos É só clicar No botão Abaixo do vídeo E inscrever-se Acione também O sininho Que está aqui Embaixo Todas as notificações Assim você será Avisada Ou avisado Quando estivermos Aqui orando Para mostrar A sua gratidão Sempre Dê o seu like Isso mesmo Sempre É importante Porque através Do seu like Você está também Mostrando a sua Gratidão E principalmente Compartilhe Essa oração Agora mesmo Já compartilha No WhatsApp Instagram Telegram Assim Outras pessoas Serão Abençoadas E eu gostaria Também de chamar A atenção Porque tem gente Que às vezes Não sabe Mas Todos os dias Eu realizo Também Uma oração Forte A meia-noite Todos os dias Eu estou orando A meia-noite É a poderosa Oração Da madrugada Para você Encontrar É muito fácil Você vai Na barra De pesquisa Aqui do Youtube E você Digita ali Oração Da madrugada Com o pastor José Carlos Aí você vai Encontrar a oração Vai encontrar Até o canal Ali Se você não é inscrito Você se inscreve No canal E se você Também Querer Ouvir Essa oração Da madrugada Saiba Que é sempre Exatamente A meia-noite Vão aparecer Mais orações Aqui Tá bom No final Também Sempre aparece Fica com Deus Deus abençoe Tenha uma Excelente Noite Tchau 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 Tchau